A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fala meus amigos, finalizando a corrida Hoje não foi mais um vídeo com Samuel Mevang Sou motoboy Amigos, eu passei três meses parados Daí que eu sofri um acidente grave Quebrei o braço, fui operado E tive que passar um tempo parado E agora eu estou retornando Quando eu liguei os aplicativos Os aplicativos não chamam de forma alguma Mas graças a Deus O aplicativo chamou duas vezes hoje Deu para fazer 15 reais Pelo menos deu para matar o combustível Acontece o seguinte Quando a pessoa está iniciando no aplicativo Ele demora a chamar Então para ele te dar prioridade Ao aplicativo demora Para chamar, para te dar credibilidade Então para isso Tu tem que ficar o máximo de tempo Logado Entendeu? Para ele poder te chamar Então desde De segunda-feira que eu estou logado Segunda-feira eu saí Deu uma corrida Deu uma corrida E agora Terça-feira eu não pude sair Porque meu Choveu muito aqui na minha cidade São Luís, né? Choveu muito E minha moto ela está com um vício Se ela pegar uma chuva Ela molha a bobina lá A bobina de ignição Aí ela para Entendeu? Aí ela para de funcionar Aí eu fico Perdido Sem a moto funcionar Eu posso até deixar de De Perder uma corrida e tal Dar um BO E eu prefiro Prefiro ficar em casa Aí eu estou saindo hoje Na quarta-feira, né? E até agora Desde as cinco horas da tarde Eu estou Aguardando corrida Surgiu uma corrida Às dezessete horas Às cinco horas Surgiu logo uma corrida E agora Às Às vinte e uma horas Vou chamar outra corrida No iFood Aí chamou uma na Uber Graças a Deus, né? E está começando a Começar a funcionar O aplicativo Espero que ele Normalize, né? Na outra semana Agora está chegando O final de semana Amanhã já é quinta-feira Eu acredito que já vai melhorar Os chamados Para o meu aplicativo Isso que é importante A gente ter paciência E esperar O aplicativo voltar Te dar credibilidade Quando ele voltar Te dar credibilidade, papai Pode dizer que vai chamar bastante Então essa aí é uma dica Que eu estou dando Eu estou sofrendo aqui na pele Vou vir aí assim E agora já que eu estou passando aqui Tendo oportunidade Vou vir aí Vim aí na frente Eu sofri o acidente Bem nesses dois portes O cara me bateu bem ali Eu caí Quebrei o braço Passei 18 dias internado No Socorrão Aí fiz a cirurgia No Hospital Dutra Ali no centro da cidade Graças a Deus Dou tudo certo Já estou retornando Aí agora aqui Vim aqui Está vendo Eu estou acelerando agora Aqui com a mão esquerda Fiz uma adaptação No acelerador Eu tirei o acelerador Da mão direita Passei para a esquerda Para facilitar Meu trabalho Porque a mão direita Ainda está um pouco dura E ela Está amolecendo devagar Então eu não tenho como Eu estar acelerando nela Forçando o braço Pode prejudicar Então Para evitar esse problema Eu fiz alteração Para o braço esquerdo E eu estou acelerando Aqui com a mão esquerda É muito difícil O corpo acostumar Uma nova rotina De aceleração O braço De vez em quando Eu erro aqui Fico acelerando Com o braço esquerdo Direito Mas não é possível Aí eu estou acelerando O acelerador do lado esquerdo E está funcionando Consegui trabalhar Graças a Deus Fiz duas Fiz três corridas Que foram bem-vindas Hoje Duas no iFood E uma na Uber Deu 15 reais Tudo Graças a Deus Está começando O aplicativo Agora está de novo Voltar a funcionar E graças a Deus Não sofri nada De tão grave De perder um membro Graças a Deus Aqui eu já estou bem Agora estou chegando em casa Olha como eu moro aqui Perto do Do velho castelão Não é papai Aqui o ginásio castelão Que é um ginásio É um estádio Histórico Aí é o castelinho A pista de kart Aí é o castelão O famoso castelão E finalizando aqui Espero que vocês tenham gostado Dê um like Se inscreve no canal Aperte o sininho Para dar uma credibilidade Para quando a gente lançar Um vídeo novo A galera está Assistindo os vídeos Com mais credibilidade Falou galera Muito obrigado E uma boa noite Aí a todos